Um Airbus A320 que fazia a rota Barcelona do Seudorf caiu nesta terça-feira na região dos Alpes de Haute-Provence, no sul da França. O avião viajava com 148 pessoas a bordo, 142 passageiros e seis tripulantes, a maioria alemães. A aeronave era operada pela companhia Germanwings, uma subsidiária do grupo alemão Lufthansa. O avião decolou um pouco antes das 10 horas da manhã de Barcelona e perdeu contato às 10h47 locais. Em seu primeiro pronunciamento na televisão, o presidente da França, François Hollande, afirmou que as condições do acidente fazem pensar que não há nenhum sobrevivente.